É calor que é uma coisa de louco nos últimos dias, mas se fosse quente só, na temperatura, estava mais ou menos bom, mas se virava. Mas esquentou e está esquentando a questão política. Aluninhos, bom dia! Olha, hoje tem aula de educação física. Ficaram felizes, não é mesmo? Mas antes de nós ir para a educação física, o professor já veio pronto também, nós vamos falar um pouco de política municipal de uma importante cidade do Paraná, Ponta Grossa. Vamos lá, aluninhos. A realidade de como está em Ponta Grossa começou já as eleições municipais. Obviamente que nós temos eleições em 2024, mas que são totalmente interligadas com 2026. 2026, tem lá presidente da república, deputados estadual, federal, senador, aquela confusão toda. Senador talvez vai ter até antes, né? Mas vamos lá. Por que eu faço essa interligação? Porque tem tudo a ver com Brasília. Aqui que está quem manda. Então aqui eles precisam de partido. Aqui que diz, ah, eu te dou partido para você. Porém, você tem que me dar base de sustentação com eleição de candidato, depois federal e estadual, para me dar suporte na nossa chapa de deputado estadual e federal. Temos que formar um bom palante para presidente da república aqui e aí por diante. Então vamos à Ponta Grossa. Voltamos lá, aluninhos. Vamos lá. 2024. Vamos falar em 2024, mas creiam vocês que as decisões de 2024 estão interligadas. Muito bem, é isso aí. Então vamos lá. Ponta Grossa. Ponta Grossa, vocês lembram que tinha Marcelo Rangel, vice, Elisabeth Schmitt. Tá? Essa era a dupla perfeita. Professora querida, abençoadinha, eu te amo. O Rangel dizia isso para Elisabeth. Elisabeth dizia para o Rangel, fofinho, dá tintinha. Na política, deu no que deu. Pimba, brigado. Coisa feia, brigaram feio. Ah, porque não sei o quê, porque o Marcelo vem com um papo de que Elisabeth não chamava ele para as coisas e aí tem fundamento. Elisabeth é meio egoísta nisso. Mas a briga de verdade, sabe o que foi? Foi porque o Rangel viu que quando ele era prefeito, o Sandro fez uma boa votação. Quando Elisabeth foi prefeita, a Elisabeth começou rei morto, rei posto. Ela criou sua identidade própria. E daí veio a eleição para deputado, o Marcelo e o Sandro, puff, de para baixo. Votação horrível. Então o Marcelo disse, para aí, vamos afundar? Vamos continuar afundando? Não dá. Então você, candidato ao governador. Foram lá e decapitaram a Elisabeth. De que maneira? Chegaram no governador, o governador é amigo deles. Rangel, Sandro Alex, foram lá e o governador. O governador disse, estamos juntos, rapaziada. E daí foi. Os 55, que eram tudo aquela foto simbólica lá na Sousa Naves, né? A Elisabeth, 55. O professor vai fazer bem bonitinho. A Elisabeth, 55. O Regiel, 55. O Sandro, 55. O Ratinho, 55. Tinha até o Capitão Saulo também, 55. Virou em 25. Dividiu no meio. 27,5. Então, houve um racha aqui. Preocupados com o povo? Não. Preocupados com o poder. Para ficar no poder. Vamos deixar bem claro isso. Mas tudo bem. Com este racha, o Rangel declarou já, e a gente já dizia isso no portal de ponta, com exclusividade, declarou-se candidata a prefeito. A Elisabeth foi lá e disse, de oito a meio serei. Elisabeth. Aluninhos, ela pegou e mandou ver. Elisabeth. É, eu acho que é assim. Ela disse, você candidata? Sim, senhor. E por uma questão de honra, do nome, da família. E está certo. Até aqui, tudo bem. Outro que dizia que ia ser candidato? Aliel Machado. Aliel Machado. O que tem o Aliel? O Aliel tem uma força muito grande em Brasília. Construiu a candidatura dele em Brasília. Foi o primeiro que construiu fazer uma base eleitoral fortíssima. Hoje tem fundo eleitoral, tem experiência. Está deitando e rolando em Brasília. Um cara que tem representado bem a nossa região. Porém, se declarou candidata a prefeito. É um direito dele, é um sonho dele, é uma vontade dele. E claro que numa eleição de prefeito aqui, ele consegue atender com o fundo eleitoral toda a região dele com candidatos a vereador e tal para fortalecer ele. Quando, Lunes? 2026. Porém, chegou o momento que com o racha desses dois aqui o eleitoralial cresceu. Porque vai que esses dois racham, dividem a votação, um dos dois vai para o segundo turno e aí disputa com o Aliel no segundo turno. O Aliel tem base de governo, tem aqui a briga tão grande que quem, se a Elisabeth não for para o segundo turno, ela vai apoiar o Aliel. E o Aliel se torna um cara firme. Oh, mas estava indo bem. Entrou uma pedrinha no sapato do Aliel. O Juscelito foi lá e começou a articular. O Juscelito tem o PSDB, numa parceria com o Beto Richo, que deu uma falhada de dois dias. Diz que ia sair do PSDB, ia para o PL, foram lá e falaram Beto, Beto. Ele voltou para o PSDB. Aí o Aliel estava tranquilo, com a expectativa daí de viabilizou. Entrou na jogada o Juscelito, Mabel, costurando daqui, de lá. Tem o PSDB, tem o... Ele tem outro partido, o PSB. E agora entrou uma figura nova no negócio, que é o Ricardo Barros com o PP. É interessante para o Ricardo? Claro, porque ele fortalece em 2026, o esquema dele é lá. Juscelito não pode ser candidato, porque o Sandro Alex, preocupado com a cidade, tirou a representação de um deputado federal a mais para nós naquela ação dele contra o Juscelito. A Mabel não quer ser candidato. Diz que não quer, está indo muito bem na Assembleia. Aliás, aponta como primeiro lugar em todas as pesquisas, mas não quer ser candidato. Tem os problemas dela e tal. O Juscelito disse, eu vou lançar a Juscelito. 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 A Juscelito, a vereadora, tá? Juscelito. O que que acontece? A Juscelito tem uma coisa aí que é pai, filho e Espírito Santo. Três em um. Mabel, Juscelito e Juscelito são três em um. Já largaram pesquisa na praça que a Juscelito apareceu muito bem. Porque as pessoas têm, quem vota no Juscelito, vota na Mabel, quem vota na Mabel, vota no Juscelito, quem vota no Juscelito, vota na Juscelito, quem vota na Mabel, vota na Juscelito. É pai, filho e Espírito Santo. Três em um. E isso refletiu já na pesquisa. Então, estragou o campinho do Aliel. Porque daí divide aqui, a votação divide aqui. E daí quem que vai para o segundo turno? Só Deus saberá. Com a tua mãozinha, que vai escolher lá. Eu acho que vai aqui, um desses, um desses vai para o segundo turno. E aí, meu amigo, aí até cavalo voa. Que daí não sei o que vai acontecer. Então, ah, claro, tem outros candidatos? Tem lá aquele Elisil Cocã, que ele está afiliado em um partido e que o partido garantiu que ele pode ser candidato. Então, o Elisil está advogado, tem idade, tem CND, vai ser candidato também. Elisil. Tem mais alguém? Elisil Cocã. E depois tem o... É uma questão do PT. O PT vai com o Aliel. Aquele menino, que vai ser candidato a vereador, o Mazer, vai ser candidato a vereador. Porque o PT vai com o Aliel. A Federação vai com o Aliel. A Jôce vai ter aqui. Quem que a Jôce vai ter? Vai ter aqueles três que eu já falei. O Rangel está com um monte de partido. O que ele puder tomar de partido da Elisil bete com a força do governador está tomando. A Elisil bete tem aí uma negociação com o PL, que depende do Aliel. Acho que o Aliel é interessante deixar a Elisil bete ser candidato. Senão, o Aliel manda aqui. Tem uma relação muito próxima com o Jacobo, com o próprio Valdemar Costa Neto. O Elisil bete vai ter quem mais? União Brasil, ela tinha. O Rangel já tomou. O MDB, eu acredito que se o governador quiser, ele chega lá e tira o MDB dela também. Mas eu acho que a Elisil bete vai se viabilizar, não com o tempo eleitoral que ela precisa. Porque candidata prefeita precisa mostrar o que fez na candidata à reeleição. E aí é um problema. Então, senhores, eu acho que o segundo turno está por aqui. Um desses dois contra um desses dois. E o bicho vai pegar. Vai ser mais uma eleição fervorosa nesse calor absoluto que nós estamos tendo. Tá bom, aluninhos? O professor não é dono da razão. Mas o professor vive nos bastidores lidando com isto. O professor tem especialização um pouco nessas matérias. Então, eu tenho a obrigação de contar o que está acontecendo. E nos bastidores é isso que está acontecendo. É um, ó, passando a perna no outro para tomar partido, para não sei o quê. Mas faz parte do jogo. Tá bom? Então, está aí hoje essa explicação sobre o município de Ponta Grossa. ele-ele-ele-ele-ele-elei de sonho de dois mil e vinte e quatro. Tá bom? Não engulam, aluninhos, com farinha. Tudo que vier pela frente, as opções que vier e tudo, fecha o zoom, aluninhos. Reflita um pouco E por trás desta fumaça, aí fui eu. Voltamos daqui a pouco.